Voltamos a Patos de Minas, no Alto Paranaíba, saber sobre a movimentação na rodoviária de Patos de Minas, algo acima do normal e fazendo um comparativo com os outros anos. Como é que foi, hein, Ana Paula? Como é que está sendo? Olha, movimentação bem parecida com 2019, viu, Rafa? De antes da pandemia. Então, o pessoal está sim saindo. Conversei aqui agora com o Carlos, ele vai falar com a gente ao vivo, mas já vou adiantar que o que ele me passou, que o Patense tem mais saído do que recebido visita nesse carnaval, viu? Mas também a gente não tem carnaval de rua aqui, né, Carlos? Então, o pessoal tem saído, aproveitado esse feriado. Rafael fez uma pergunta, eu até adiantei, mas é isso mesmo, então, né? Movimentação desse ano, muito parecida com 2019, com os anos antes da pandemia, né? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Exatamente. A saída foi mais, né, e alcançamos, né, o índice de 2019. Que teve, né, a pandemia, né, o trânsito da pandemia. Então, voltou a normalizar até mais do que a gente esperava. Chegamos a 100% do usuário aqui no terminal rodoviário. Perfeito. Agora, quais ônibus extras foram colocados, né? Quais foram as rotas mais procuradas pelos patentes? Brasília, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, BH, Uberlândia e próximo aqui na região, Lagoa Formosa, prende o legado, né? Eu falei antes que Lagoa Formosa o pessoal estava procurando bastante, né? Lagoa Formosa bem pertinho aqui. Então, teve também um reforço ônibus EF. Teve, teve Lagoa Formosa bem próximo a Patos, né? Como o Patense, né, e veio muita gente para Patos, para ir também para Lagoa Formosa. Então, teve ônibus extras, sim. Teve aí em torno de 4, 3 horários a mais. E esses ônibus extras, eles vão até quando? Hoje já não tem mais? Como é que funciona? Tá indo. Hoje tem para Brasília, né, tem para São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia. Aí, mas de retorno a Patos, tá desde as 4 da manhã. Tá sendo toda hora, chegando ônibus extras, né? Então, a gente espera que seja aí o dia todo hoje, do pessoal retornando a Patos. Perfeito. Agora, como é que foi a questão de atrasos, né? A gente sabe que as rodovias aqui para a nossa região não estão nada legais, né? Falando agora do 3,65, principalmente, né? Teve esse problema de atraso ou foi tentado? Não, não houve, assim, para a gente, não chegou nada. Não houve reclamação, assim, dos usuários, né, dos ônibus. Foi tudo normal. Então, tá certo. Muito obrigada, viu, Carlos? Então, essas são as informações. Tudo tranquilo, movimentação aqui, tranquila até o momento, né? O pessoal está retornando aí aos poucos. Nesse momento, acabou de chegar aqui um ônibus que vai para Uberaba, saiu cheio. Então, a gente tem que desejar aí, né, uma boa viagem para quem retorna, porque agora é vida normal, né, Rafa? O ano, de fato, começou agora. Exato. Agora, é importante, né, esse índice de 2019. Mostra que depois dessa pandemia, só agora, né, só agora, essa situação foi normalizada quando a gente fala sobre esses feriados, esse período de carnaval, né? O tanto, tanto, tanto que ficou prejudicado, evidentemente, por causa da pandemia. Obrigado, Carlos Roberto. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. As informações ao vivo de Pato de Minas, lá no Alto Paraná.